Fala, galerinha abençoada! E aí? Um bom dia pra você, um bom dia pra sua família. Aqui estamos nós dando continuidade aí ao nosso capítulo 13. Aqui está falando ali sobre um recomeço, né? Como a gente começar do zero, restart ali de Deus nas nossas vidas, né? Sinais de um recomeço. Nós podemos ver aí que o mundo parece que geme de dor, como se uma mulher estivesse dando o parto. E a gente vê a calamidade, as dificuldades, todos os problemas sociais, tudo isso afetando a felicidade das pessoas, sua perspectiva de futuro. E parece que todos nós desejamos que isso tenha um fim. E olha, a promessa de Jesus é que isso realmente teria um fim. Se você abrir a sua Bíblia, tá? Lá em Mateus 24, capítulo 12, nós fizemos essa leitura a outra semana, tá? Mateus 24, ele fala sobre tudo aquilo, ó, o sermão profético, tá? A destruição do templo, os princípios das dores. Está bem aqui em cima, ó. Olha só. O princípio das dores. Aqui, ó. Mateus 24, ele vai falar sobre tudo aquilo que estaria acontecendo nos últimos dias. E eu coloquei aqui, no livro, se você estiver com o seu livro aí, abra o seu livro lá na página 102. Você vai ver ali, desculpa, 102, você vira a página ali na página 103, 104. 104, exatamente. Olha só o que nós vimos. Nós vimos ali tudo aquilo que estaria acontecendo nos últimos dias que antecederiam ali à volta de Jesus. Parece que nós desejamos que tudo tenha um fim e esse fim seja um final feliz, não é claro? Então, se você olhar por tudo aquilo que está acontecendo hoje, que foram relatados já nos textos bíblicos, como você está vendo aqui na tela junto comigo, olha só. O aumento do conhecimento, olha quanta tecnologia a gente vê hoje que não tinha 20 anos atrás. Guerras e rumores de guerras no mundo todo. Olha Estados Unidos e China aí. Estados Unidos entrando lá pelo estreito de Taiwan, os rumores ali de que China talvez contratasse, tá? Contas de maldade. Olha aquela situação aqui que a gente viu em Canelinha da mulher tirar o bebê dentro da barriga da amiga. Amiga! Nossa! Então, fora outras situações que nós vimos aí, guerras do tráfico, família sendo destruída por causa das drogas, divórcios, pessoas que estão interessadas muito mais ali no dinheiro, tá? Do que na amizade, no amor, na afetividade, no relacionamento com as pessoas? Os falsos profetas e falsos messias, pessoas dizendo que ali é a reencarnação de Jesus. No Brasil tem um desse doido, né? Fenômenos astronômicos, como nós temos visto ultimamente aí, em vários lugares, fenômenos astronômicos que não aconteciam há muito tempo atrás. Perseguição dos cristãos na China, na Índia, na Turquia, no Líbano. Os muçulmanos e outros, né? Que aquelas pessoas que deixam de seguir a sua religião e se tornam cristãos, são mortos pelas suas próprias famílias. E fora lá na China, igrejas estão sendo quebradas, demolidas. Então, gente, olha como tá isso. A incredulidade, o secularismo que a gente pode ver. As pessoas parecem que estão desacreditando de tudo, por causa que os olhos delas só têm contemplado mal. Infelizmente, celular, computadores, essas coisas que a gente vê à nossa volta, têm roubado o tempo precioso que seria de nós estudarmos as Sagradas Escrituras. Queridos, dá uma olhadinha nos terremotos. Quantos terremotos aconteceram no primeiro século e quantos foram avançando ali aos anos? Quanto mais tem acontecido? Fome, epidemia, medo e angústia, busca insaciável do prazer, né? Falsas doutrinas, desigualdade social, surgimento de seitas, né? Milagres enganosos. Eu fico perguntando a esses caras aí que hoje, diz ali que tem, compra um paninho abençoado, né? Eu tô, cadê a minha máscara? Tá até por aqui, ó. Compre esse paninho, esse paninho vai curar suas dores, seus problemas. Olha, se você comprar a carteira da bênção na carteira da bênção, nunca vai faltar dinheiro. Compre a carteira da bênção. Parece que é assim que as pessoas tratam ali as coisas de Deus. Ah, você não tá sendo abençoado? Ah, então você tem alguma coisa que você tá devendo com Deus. Vende o seu carro e doe pra igreja. Gente, a primeira coisa que Jesus quer é o meu e o seu coração. E um coração agradecido, entregue pra Jesus, pode fazer milagres. E olha, o primeiro milagre que ele vai fazer vai ser em nós mesmos. Sabendo que a gente foi alcançado por Cristo, a gente vai querer alcançar outras pessoas. E aí, a pessoa convicta disso, ela vai ter certeza de que ela vai precisar fazer alguma coisa. Se eu não posso ir lá, eu posso pelo menos ajudar. Que alguém vá, me represente e faça a obra. E assim vai. Uma doação, um dízimo, uma oferta e assim outras coisas, de outras formas a gente pode ajudar. Mas olha, os milagres enganosos, rapaz, a gente tem visto aí muito charlatanismo. Ó, a pregação do evangelho a todo mundo, a janela 1040, é uma janela que pega a Turquia, a Índia, que pega uma parte ali, Afeganistão, Irã, Iraque, essa janela está sendo preenchida com a pregação do evangelho. Fiquei muito feliz de ver essa semana aí um pastor, ex-professor meu da faculdade, professor Nathanael Moraes, na Missão Dakar. Se você entrar lá no Instagram e colocar arroba Missão Dakar, Dakar com Kali, você vai ver o professor Nathanael, um homem que foi pastor a sua vida toda, professor na universidade, se aposentou e usa dos seus recursos para poder pegar o evangelho e pregar a volta de Jesus. Então, queridos, muitas coisas mais nós precisamos fazer, né, ou podemos fazer ali. Sabe que algumas pessoas dizem que existem algumas teorias aí, né, que antecederiam ali a volta de Jesus. Uma delas é a teoria da pré-tribulação. Nessa, os defensores dessa ideia acreditam no resgate do povo de Deus antes das pragas caírem, que no final dos tempos, ou seja, antes de Jesus voltar, quando ele tiver as portas ali com a mão na maçaneta, que os filhos de Deus vão ser resgatados, vão ser tirados no lugar, já vão ser levados para o céu, tá? Eles acreditam nessa retirada silenciosa chamada arrebatamento secreto. E outros acreditam na teoria da pós-tribulação, tá aqui acima, ó. A crença de que o povo de Deus permanecerá na terra durante o tempo de tribulação, sofrerá algumas provas, mas Deus o protegerá do impacto das pragas. E olha só, tem outro aqui, na verdade, complementa, né, essa daqui, ó. Quando somente uma dessas teorias tem embasamento bíblico, somente uma delas, tá? Ó, quando o João, o autor do Apocalipse, fala das pragas, ele especifica que será vítima delas, os adoradores do monstro perseguidor, a chamada peça do Apocalipse. Quem vai ser ali aqueles que vão sofrer com essas pragas, né? Aqueles que estiverem seguindo ali o povo de Deus. E quem é o povo de Deus lá em Apocalipse 12, diz que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Tem o testemunho de Jesus. Se a gente for ver que Jesus fez, como ele andou aqui na terra durante o tempo que ele esteve aqui, ele nos deu o exemplo. Ele foi na igreja no sábado, ele pregou os dez mandamentos, ele amou o próximo, ele amou os fariseus, ele amou ali os ricos, amou os pobres, amou ali os samaritanos, que eram excluídos dos judeus, amou os próprios judeus. Então eu pergunto pra vocês, se Jesus não é a revelação divina de Deus, se revelando novamente ali o ser humano, aquele do qual desde Gênesis buscava salvar o ser humano, dar esperança, transformar a vida deles numa vida de alegria e de paz. Então, queridos, é quando Jesus voltar, o arrebatamento, ou seja, quando nós virmos Jesus vindo nas nuvens dos céus, nós seremos transladados, iremos ao encontro com Jesus, conforme que a Bíblia menciona. Nós seremos transformados como num abrir e piscar de olhos. E nós vamos ser transformados ao caráter daquele que nos transformou pela sua graça, pelo seu sangue, que passou lá na cruz do Calvário. Alguma outra teoria aqui, a cultura bíblica fala que é arrebatamento público. Há algum tempo, uma série de livros e filmes fez muito sucesso. A mensagem central era que Jesus voltaria de modo secreto para buscar os cristãos sinceros. Ainda afirmava que seriam dados sete anos de chances para os judeus e o resgate dos habitantes do planeta se converterem. Esse ensino é conhecido entre os teólogos como dispensacionalismo. Seus defensores dividem a história do povo de Deus em vários períodos ou dispensações, crendo que Deus usaria para salvar as pessoas critérios diferentes em cada época. Já pensou se isso acontecesse assim? Olha só o problema. O problema é que essa teoria não tem base bíblica. A Bíblia ensina de Jesus, o único salvador em todas as eras, vai voltar de maneira visível, pessoal, literal e gloriosa para buscar os salvos. Ele não será secreto, esse evento, e também não haverá uma segunda chance para quem não estiver preparado. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz sobre o assunto. Olha só, lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte. Nós, os que estivermos vivos no dia da vida do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta. Deus, de Deus, né? E então o próprio Senhor descerá do céu, que é Jesus. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Olha só o que o texto está dizendo. Que aqueles que já morreram, aceitaram o sacrifício de Cristo, que morreram, crendo em Jesus, eles terão essa visão aqui, meus amigos. Olha só essa visão aí. Essa é a visão que eles terão. vendo Jesus descendo nas nuvens dos céus. E nós nos encontraremos com ele nos ares. Nós teremos esse encontro maravilhoso e moraremos com ele, segundo o que a Bíblia diz em Apocalipse, por mil anos. E no final, ele virá para dar fim ali ao seu inimigo. Infelizmente, ali, a serpente, o dragão, Satanás, que estará preso aqui nessa terra durante mil anos, sem ter a quem tentar, a quem ali fazer pecar. Porque, então, olha só, nós vemos que a Bíblia fala que existe o inimigo. A gente sabe que existe, então, Deus. Existe o bem e existe o mal. Se a gente fosse fazer uma escolha hoje e eu perguntasse para você, o que você escolheria? O bem ou o mal? O que você escolheria? As bênçãos ou as maldições? O que você escolheria? A vida eterna ou a morte eterna? E é isso que a Bíblia está propondo para nós hoje. A Bíblia diz também, escolha, pois, você a vida, para que você viva. Escolha, pois, a vida eterna, para que Deus habite com você, para que você possa habitar também com o seu Deus, né, durante a eternidade. E eu acho que essa é a maior alegria de um dia nós nos encontrarmos com Jesus, estarmos com ele eternamente, eternamente ao seu lado, devido à morte, à dor, de todas aquelas pragas e essas coisas que nós vimos que em Mateus 24 estariam acontecendo no tempo do fim. quer ser um selado de Deus? Quer estar livre dessas pragas? Aceita, Jesus, é apenas aceitar. Feche os teus olhos. Ora, Deus, Senhor, me ajude a compreender as tuas sagradas escrituras. Senhor, me ajude a compreender as verdades eternas. Eu sei que está na tua escritura, está na tua palavra. E, Senhor, transforma meu coração, transforma a minha vida. E eu tenho certeza, nessa busca sincera sua, vai fazer uma transformação, vai fazer com que você compreenda. A salvação não vem através de obras. A salvação vem mediante a fé em Cristo Jesus, que a obra maior foi ele quem já fez por mim e por você, aquela cruz. Só nós aceitarmos esse sacrifício. E é claro, a resposta que eu daria ao meu Deus, ao meu Cristo, por ter morrido por mim, seria muito obrigado, Senhor. Me ajuda agora a mudar o meu caráter e ajudar aqueles que estão à minha volta, que precisam te conhecer melhor. Me ajuda, Senhor. Essa seria a minha oração e outra. A partir dessa concepção, mudar os meus hábitos, mudar ali as minhas palavras, mudar ali o meu modo de agir diante das pessoas. Se eu roubava antes, deixo de roubar. Se eu mentia, deixo de mentir. Se eu trapaceava, deixar de trapacear. Se eu fazia promessas e não cumpria tudo isso, eu tenho que mudar. Essa é a transformação que Deus quer na nossa vida. Se eu não levava a mensagem, eu posso agora levar. Se eu não pregava o Evangelho, Deus pode nos capacitar para que nós possamos ser também aí, criadores. Essa, com certeza, deve ser a mudança que todos nós desejaríamos para a nossa vida. O que eu desejo para mim é para a sua também, querida aluna. Nossa próxima atividade, nós já começaremos ali, então, os nossos exercícios. Que Deus nos abençoe e que nós possamos crescer muito. Que o nosso livro de ensino religioso, ele nos aproxima, ó, a palavra de Deus. E é ela que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Feche seus olhos junto comigo aí. E do Deus bondoso Pai, mais uma vez, Senhor Deus, queremos te agradecer pelo teu amor e cuidado por cada um desses teus filhos. Pedir as tuas bênçãos sobre cada um desses nossos alunos queridos do oitavo ano. Que o Senhor possa preparar o coraçãozinho deles. Que eles possam, Senhor Deus, querer crescer espiritualmente, intelectualmente. E um dia, Senhor Deus, quem sabe te servir, levando a Deus a pregação do Evangelho. Quem sabe como pastores, professores, instrutores bíblicos. Senhor Deus, o Senhor tem um futuro maravilhoso ali reservado para os seus filhos. Que nós possamos descobrir, ó Deus, de que forma nós possamos alcançar os teus planos para a nossa vida. Que nos dê, Senhor Deus, um bom dia, segundo a tua vontade. Que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É, um grande abraço, viu? Que Deus abençoe aí você e a sua família. Até mais. Tchau. 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 Amém.